A galera que faz o vídeo. E os meus irmãos e os irmãos. E os irmãos e os irmãos. O que eu estou a fazer? Esse é o que eu estou a fazer? E a gente vai fazer? Meus irmãos. Daqui. Agora aqui. E agora aqui. Tchau, tchau. 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 Você está brincando? Olha esse lugar! Você não pode deixar todo esse buraco escondido! Superheros não precisam de limpar suas mesmas, Dweeb. É uma das percas. Ah, ela tem um ponto, você sabe. Você nunca vê isso em nenhum dos livros de comic. Ah, San Francisco. Eu me lembro do summer de amor. Os prumos lutaram um grande falance de nitromancers na rua de Haight. Nós salvamos a cidade, e o que todos os hippos poderiam dizer foi, Oh, fora, cara! Bem, eu estou olhando para alguma coisa de minha própria. Eu vou achar os últimos jogos de arcade, tour da chocolate factory. O que sobre o art museu? O bookstores? O shopping? Finalmente! A real vacation! Miss me, Kenison? É feedback time. O Kevin Aleman? O que ele está fazendo aqui? Eu acho que ele conseguiu. Parece que ele encontrou um pouco de souvenirs com ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele está no ar. Tchau! 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 Eu vou dar... Tchau, tchau. 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ah! Oh! Wow! A CIDADE NO BRASIL 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 Já peguei, né? 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 Já peguei, né?